Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre displasia e os cuidados dentro da minha casa, os tipos de piso que eu tenho e os cuidados que eu tenho para não deixar que eles deslizem, para não causar nenhum dano nas articulações deles. Existem dois tipos de displasia, congênita, aquela que vem de nascimento, que passa de pai e mãe para filho e a displasia adquirida, seja pelo tipo de piso que a gente tem dentro de casa, pelo excesso de peso e isso acomete cães de médio e grande porte. Por isso que eu sou neurótica com o peso do Hulk. Ele tem que ser um cão magro, um cão leve, com agilidade, que possa se levantar e se movimentar com facilidade. Aqui na minha casa, vocês vão ver que eu tenho vários tipos de piso. Eu tenho esse tapetão da sala, onde eles passam a maior parte do tempo brincando. É um piso seguro para eles. Aí eu tenho tabuão. Tabuão, vocês vão ver que não é o piso ideal para se levantar, porque eles escorregam bastante. Está vendo essa trajetória longa que leva da sala até a cozinha? Eles adoram correr por aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um trilho desse piso emborrachado, para que esse correr, esse caminhar deles, seja mais seguro. Tenho esse trilho em duas partes da minha casa. Nesse corredor que liga a sala e cozinha, e no corredor que liga os quartos. Que é um corredor grande, que às vezes eles gostam de pegar o embalo para correr até o quarto. Na minha cozinha, o piso é todo liso. E eu tenho, eu botei aqui um trilho, porque eles adoram ficar deitados nessa parte. E isso aqui é o nosso calçadão de Copacabana. Senta, deita, ganhame! Senta, fica ruim, sai. Deita, ganhame! Vem! Deita! Ruki! Vem! Senta! Deita! Ruki! Vem! Senta! Deita! Ruki! Ruki! Vem! Deita! Ganhame! Vem! Deita! Ganhame! Senta! Vou até achar, me sentar lá, já escolhendo. Deita! Ganhame! Ganhame! Deita! Ganhame! 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 Deita Gaia Vem Senta Deita Gaia Vem Deita Rookie Vem Senta Senta Deita Cookie Senta Deita Gaia Vem Senta Senta Desesperado Gaia Vem Senta Deita Gaia Vem Gaia Vem Gaia Vem Gaia Vem Não desliza nada né Vai Senta Deita Rookie Senta 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 Deita Rookie Vem Deita Rookie Gaia Vem Vem Hck Deita Rookie Gaia Vem Senta Deita Rookie Gaia Vem Gente, aqui na minha sacada tem esse piso que é um piso emborrachado, eITADA! Ele é tipo tatame pra luta mesmo Então aqui é o angel ringue deles, entendeu? Eles fazem as lutinhas deles Mas eu gosto muito de ficar aqui nesse piso De me sentar aqui, de olhar o pôr do sol E é um lugar que eles adoram ficar brincando E é um piso super apropriado Ele é todo de encaixar, ó São placas de encaixe E eles ficam brincando aqui E... Que é super legal Outro cuidado que eu tenho, que é muito importante Eu procuro deixar as patinhas deles trimadas A gente tira o excesso de pelo Debaixo da patinha Pra evitar que eles escorreguem Porque funciona tipo... Como se estivessem de pantufa Cheio de pelo, eles escorregam por tudo A gente quando faz o trimming, corta todo esse pelo E aqui por baixo, eles cortam também todo o pelo Pra evitar que ele fique escorregando demais A informação que eu tenho é Que pra gente testar os nossos cães Quanto a ter ou não ter displasia A gente tem que esperar eles terem dois anos E o exame tem que ser feito com eles sedados Pra evitar qualquer tipo de erro Se vocês gostaram do vídeo, deem um like aqui embaixo Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Peçam pra avó, pro vô, pro tio, pra tia Pro irmão, pra irmã, pro pai, pra mãe Pra todo mundo se inscrever no canal E sigam a gente no Instagram Hulk Underline Golden E no Instagram Rosa e Blue Tudo que vocês viram O Hulk e a Gaia vestindo hoje Vocês vão encontrar no nosso e-commerce Que é o www.roseblue.com.br A Gaia vestiu a flor dourada E o Hulk a bandana personalizada Com o nome dele Tudo isso tá lá no site Vou deixar aqui pra vocês uma imagem Pra vocês verem onde é que tá O banheiro é um dos lugares Preferidos deles Eles adoram beber água Toda vez que eu venho ao banheiro Eu tenho companhia E o Hulk adora se deitar aqui Eu botei um tapetinho desses Só que um pouquinho mais estreito Nessa parte pra ele poder deitar E se levantar de maneira fácil E chega a entrar os dois aqui O Hulk deitado pra um lado E a Gaia pro outro E a Gaia E a Gaia pro outro E a Gaia pro outro Obrigado.